...em parceria com a Comunidade Missionária de Vilareja para o desenvolvimento socioeconômico da região em homenagem ao seu jubileu de ouro. A presidência convida a tomar assento à mesa os seguintes convidados. Vamos convidar aqui o querido padre Luiz Carlos de Carvalho Santos, paroco da paróquia São Sebastião, do bairro Betânia. Convidamos Angélica Ramos Gonçalves Henrique, ex-diretora do Centro de Acolhida Betânia. Convidamos Andréia Lúcia, presidenta da Associação da Ação Social Vilareja. Convidamos Jânio Ferreira de Souza, conselheiro distrital de saúde da Regional Oeste de BH e voluntário da farmácia dispensário da paróquia São Sebastião. Maria Olinda, moradora do bairro Betânia, há mais de 50 anos e liderança comunitária. Ana Rosa Pisa, responsável da Comunidade Missionária de Vilareja. Terezinha Maria de Jesus, moradora da Vila Paraíso e liderança comunitária. Nosso querido amigo e padre Igor Batista dos Santos, paroco da paróquia São Judas Tadeu, do bairro Palmeiras. Orrana Grieg e Souza Oliveira, mestranda em Antropologia Social pela UFMG e pesquisadora do Grupo Opinião Pública da UFMG. Marta Silveira Rivelli Medeiros, moradora do bairro Marajó, há 50 anos. Quero registrar aqui a presença de vários paroquianos, colaboradores da Comunidade Vilareja, também jovens e crianças aqui do Centro de Acolhida. A presença de vocês aqui é muito importante para todas nós. Sejam todos muito bem-vindos. E cumprimentar todos e todas que nos acompanham também através dos canais da TV Assembleia. Eu queria pedir aqui a assessoria, se é possível mais um assento aqui, queria convidar meu assessor e também participante da paróquia de São Sebastião, da paróquia de São Judas Tadeu, da região ali do Betânia, nosso querido companheiro Pablo Figueiredo. Toma assento aqui conosco, Pablo. Muito bom. Gente, antes de eu passar aqui as minhas considerações iniciais, eu queria só justificar para vocês que estão aqui já nos aguardando desde as 14 horas, o público que está nos acompanhando através dos canais da TV Assembleia e também da paróquia. Hoje nós estamos num dia de votação de alguns projetos aqui na casa, na verdade, apreciação de alguns vetos do governador. E nós, do Bloco Democracia e Luta, estamos exercendo o nosso instrumento regimental aqui na casa, que é o instrumento da obstrução de pauta para que possamos forçar o governo do Estado de Minas Gerais a encaminhar algumas pautas de interesse do nosso Estado, como, por exemplo, projetos que têm a ver com o reajuste do funcionalismo público. Infelizmente, o Estado de Minas Gerais, há muito, não faz os reajustes adequadamente à nossa população, inclusive na política de educação. Nós temos servidores que recebem hoje menos que um salário mínimo, então nós estamos nesse movimento de obstrução para que ele possa encaminhar esses projetos e que, assim, a gente possa dar sequência à tramitação não só dos vetos, como dos projetos aqui na casa. Então, hoje é um dia mais intenso, porque nós estamos nessa tramitação, conseguimos avançar em alguns acordos com o governo, vamos daqui a um pouquinho votar no plenário e indicar aqui algumas vitórias e conquistas, inclusive Padre Igor e Padre Luiz. Vamos aqui, estamos trabalhando para derrubar o veto do governador que vetou a criação de centros de especialidade para as pessoas com autismo. O que nós consideramos, eu particularmente considero um grande absurdo, um erro do governo, vetar centro de atendimento especializado para as pessoas que tanto precisam, e só quem acompanha ou tem pessoas com autismo sabe a complexidade que é do serviço, dos atendimentos, e é inadmissível que o Estado de Minas Gerais negue essa atenção para uma população que cresce, que é invisibilizada, que traz inúmeras dificuldades na sua socialização e que precisa. É uma comunidade que necessita de assistência especializada para melhor conviver e se desenvolver. Então, também, em uma manifestação de protesto contra esse veto, nosso bloco se reúne fazendo a substituição e todo esse movimento foi o que nos fez atrasar um pouquinho aqui. Mas, tenham certeza, é para melhor aqui para o Estado de Minas Gerais. Então, explicado esse nosso atraso na qualidade de autora do requerimento que deu origem a essa audiência, eu vou tecer aqui algumas considerações iniciais para que a gente possa abrir os microfones aqui da Casa Legislativa, da Casa do Povo, da Assembleia de Minas, para a gente poder celebrar esses 50 anos de uma bonita história, de uma construção coletiva, participativa da comunidade do Betânia, que nos entrega hoje para a sociedade belo-horizontina não só uma paróquia bem estruturada, bem organizada, que também atende as orientações da Arquidiocese de Belo Horizonte, mas uma comunidade que tem uma ação social importante como centro de acolhida e que tem também uma comunidade religiosa como a Comunidade de Vilareja que desenvolve também belíssimos projetos, inclusive fortalecendo a nossa espiritualidade. Então, eu quero dizer que muito mais do que um papel de questão religiosa, espiritual, nós estamos falando de algo que influencia e que interfere na vida das pessoas, é sinal de luz, de esperança, e diante de tantas mazelas sociais que a gente vive. Particularmente, eu tenho que confessar para vocês, a Comunidade de Vilareja vive no meu coração já há muitos anos. Está todo mundo fazendo conta aí, não é? Mas, quando ainda adolescente na comunidade de Santa Cruz, no bairro Veracruz, de onde eu venho, ainda fazendo aquele... a gente chamava de perseverança, que é aquela formação, aquela manutenção dos contatos com as pastorais depois da primeira Eucaristia, nós, então, adolescentes, nos reuníamos e, quando iríamos fazer os retiros espirituais, os encontros com outras paróquias, a gente sempre realizava lá na Comunidade Vilareja. E me lembro bem de quando a minha turma de Crisma foi se reunir lá para fazer, então, o seu retiro final antes do sacramento do Crisma. Nunca me saiu do coração, inclusive, as imagens que tinha no Salão Superior, que era uma exposição do Peru, e aquela exposição falava sobre a falta de água no Peru. Eu me emociono porque hoje eu estou aqui na Assembleia como deputada estadual, trabalhando justamente a garantia do acesso à água para a nossa população através de políticas públicas. E aí, gente, durante todo o retiro, fazíamos ali vários momentos de reflexão, e depois de visitar aquela exposição, que também era belíssima, muito bem construída, eu não conheço o Peru, mas me senti no outro país, tinha uma pergunta final, que era a última reflexão do dia para a gente poder, inclusive, fazer a celebração da Eucaristia e retornar para a nossa paróquia. E a pergunta era, o que você pode fazer para mudar essa realidade? E essa simples pergunta funcionou como um barulho muito grande, certamente, na minha perspectiva, e das mais de dezenas de jovens que lá estavam. O que nós poderíamos fazer para resolver o problema da falta de água, salvo me engano, era mais de 50 anos sem chuva, em Lima, num lugar que é completamente distante da gente, que a gente nunca tinha conhecido, não sabia onde era. E aí cada um foi dando lá a sua opinião, falando como que podia, uns falavam que era gastar menos águas na torneira, o outro falava que era para poder encher os galões de água e levar para o Peru. E eu, com a minha inocência, Padre Luiz, falei assim, olha, eu não vou conseguir ir lá no Peru, resolver o problema da água de lá. Mas, então, eu vou trabalhar para que aqui a gente não tenha a falta de água. E a minha contribuição até é escrito, a gente entregava por escrito, Padre Igor, eu falei que eu ia demorar menos no chuveiro para gastar menos água no banho, e assim a gente evitar o desperdício e fazer que, pelo menos aqui, no nosso território, a gente não tivesse falta de água, uma vez que era muito difícil da gente fazer lá. E, olha, gente, isso foi no ano de mais ou menos 1993, 1994, não me lembro agora, 95, nessa faixa aí. E depois a gente vai vendo como que as coisas marcam a gente. Quando a gente discute hoje a questão dos ODSs na nossa sociedade, dos objetivos do milênio, e que a gente tem vários aspectos a serem observados, inclusive a garantia de água é um desses aspectos, os objetivos do milênio, a gente sempre fala assim, olha, nós queremos um mundo melhor, mas para fazer um mundo melhor, a atuação começa no seu território, é do local, é do regional, para a soma de todos os esforços que a gente, de fato, constrói uma sociedade que seja justa, igualitária, para todos e para todas. Então, eu não estava errada nem equivocada em economizar ali no chuveiro, não, porque se a gente melhora o nosso território aqui em Belo Horizonte, certamente nós vamos criar impacto metropolitano, vamos criar impacto no estado de Minas Gerais, no Brasil e no mundo. Então, essa é uma marca forte que eu tenho, além daquele belíssimo jardim dos continentes, algo também muito forte para mim, e daquela imagem de Nossa Senhora das Graças lá, no meio daquele jardim, mandando as graças para todo o universo. Então, essas são as marcas que eu tenho no meu coração daquele espaço e de conhecer também, de ver todas as iniciativas através de uma participação que eu tive já em outra década, já saíam da década de 90, já nos anos 2000, quando a gente também, eu era coordenadora da associação pré-UFMG e a gente deu uma contribuição muito importante para a manutenção e para a realização do pré-vestibular comunitário que tinha lá. E muitos dos jovens daquela comunidade, e hoje tem curso superior, foi por uma ação também organizada por esse grupo de pessoas que aqui está, e por isso é tão importante para a gente celebrar 50 anos dessa paróquia aqui, na Assembleia de Minas, porque é uma intervenção que deixa marcas positivas e que colabora para o desenvolvimento do nosso Estado. Depois de passar por essa experiência de ter colaborado também no pré-vestibular, de ter acompanhado vários processos legislativos, de emendas parlamentares, que fortaleceram a orquestra e que a gente foi se encontrando em vários espaços, recentemente, nas fortes chuvas de 2020, é claro que, infelizmente, aquele território ali é um território que é muito impactado com as fortes chuvas que a gente tem aqui em Belo Horizonte, porque, para quem não conhece, está um pouquinho acima ali da Avenida Tereza Cristina, que sempre que chove a gente pensa em qualquer lugar onde nós estejamos em Belo Horizonte, o que está acontecendo na Avenida Tereza Cristina. E, no ano de 2020, foi uma chuva muito forte, impactou muito a região. Nós fomos lá, não é, Ana? Acho que foi com você mesmo que eu fui visitar a área lá, com o Padre Luiz também, com a Andréia também. A gente viu as placas de asfalto estouradas. Essa comunidade também se organizou em uma grande ação social, juntamente com a Cruz Vermelha, dando assistência não só para a comunidade ali do entorno, como pelo volume de doações que receberam, estenderam até atender comunidades do interior. Então, nós estamos falando, gente, de uma comunidade aqui que merece, merece mesmo, todo o nosso reconhecimento, toda a deferência, porque é raro nos dias de hoje a gente encontrar uma comunidade que iniciou unida e que permanece unida em prol do próximo. Então, antes de passar a palavra ao Padre Luiz, eu quero que pedi a todos e todas uma salva de palmas por essa belíssima realização da comunidade. Muito bem. Então, agora, eu vou passar a palavra para o Padre Luiz, Luiz Carlos de Carvalho Santos, pároco da paróquia de São Sebastião do Bairro Betânia, que vai falar para a gente um pouco sobre, e vou revelar aqui também, viu, Padre Luiz? Você, senhor, não é? Senhor, você, pela intimidade, a gente fica até... Você. Você, ótimo. Padre Luiz, gente, foi o primeiro padre a estar comigo no nosso gabinete aqui na Assembleia no ano de 2019 e fazer a bênção da Páscoa e falar com tanta profundidade do sepulcro que marcou profundamente a nossa equipe e os trigos que foram abençoados naquela data até hoje estão espalhados lá no nosso gabinete semeando paz e bênçãos para todos que nos procuram por lá. Seja muito bem-vindo, viu, Padre Luiz? Obrigado, Ana Paula. Obrigado a toda a Assembleia que nos acolhe. Você usou a expressão casa do povo. Falar da paróquia de São Sebastião é falar da casa do povo de Deus. Betânia é o lugar onde Jesus ia para descansar e o nosso desejo desde o início é que aquele fosse um lugar de descanso. E o nosso povo está tão cansado de tantas amarguras, de tantos pesos e desejamos realmente que Jesus presente em cada pessoa em modo particular naqueles que sofrem possam encontrar na casa Betânia um lugar de descanso. Esse é o nosso grande desejo. Celebrar hoje nesse ano 50 anos é celebrar uma história que claramente iniciou muito tempo atrás. No final do século XIX a família Alves assumiu o território constituiu ali uma fazenda uma família sensibilizada pela espiritualidade dos vicentinos que são muito atentos às necessidades do outro a desejar o bem do outro e fazer aquilo que eu posso qual a minha parte para que o outro esteja bem. Então essa família Alves logo percebeu que muitas famílias pobres que habitavam no território não tinham um lugar para se encontrar. Então a primeira ação uma das primeiras ações estamos falando no começo de 1900 eles cederam um pedaço do terreno da fazenda deles. em 1932 nesse terreno ergueram uma cruz um cruzeiro e ali o povo se encontrava para fraternizar-se para se encontrar para falar para suas devoções religiosas para ser um lugar de descanso ao pé da cruz daquele que deu a sua vida para que todos pudessem se encontrar com uma vida plena. Então estamos falando aí de um lugar que começou muito antes do 1973 ano da fundação e instituição da nossa paróquia. Agora nós chamamos de Betânia mas naquele tempo era o Várzea do Felicíssimo e aos poucos foi crescendo e se desenvolvendo. Em 1932 depois foi construída aos poucos uma pequena capela dedicada a São Sebastião o povo foi se encontrando foi aumentando a sensibilidade de dar a acolhida e atraindo outras pessoas e a certo ponto aquela capelinha não era mais suficiente para acolher e dar descanso para todos. Foi demolida e aí foi construída uma igreja maior a atual igreja que nós temos e que é pequena hoje esperamos de poder oferecer uma maior em breve tempo. E como a gente sabe uma igreja como a do Nars não tem que ser administrada os grupos ainda tem que ir crescendo então a nossa referência administrativa era São José do Calafate então podemos pensar as distâncias como eram grandes. Mas aos poucos em breve tempo essa comunidade cresceu e se desenvolveu muito rapidamente e a arquidiocese reconheceu que era capaz de uma administração local e por isso foi no dia 5 de maio de 1973 foi instituída paróquia de São Sebastião aí do bairro Betânia porque era um lugar de descanso e que até hoje queremos que assim seja. Essa sensibilidade vicentina ajudou com que todas as pessoas fossem sempre sensíveis ao outro e nesse sentido as mulheres foram sempre uma presença marcante na história dessa igreja porque a mulher é eterna a mulher é sensível a mulher percebe quando o filho está com fome quando chora e não diz o que é mas ela sabe o que é e as mulheres do nosso bairro Betânia foram sempre caracterizadas por essa sensibilidade a capacidade de ver o que o outro precisava e a coragem e a força de fazer algo para que o outro estivesse bem para que o outro pudesse descansar. A senhora Úrsula Paulina que hoje dá nome à rua principal do nosso bairro foi uma dessas primeiras mulheres que arregaçou a manga e dedicava tempo à atenção sensibilidade devoção às famílias vulneráveis e assim por diante então nosso bairro nasceu num lugar de sensibilidade à fé à espiritualidade mas cresceu num lugar onde tinham pessoas sensíveis ao social são muitas as iniciativas que foram crescendo nesse território se hoje 2023 a gente faz uma fotografia da paróquia é interessante que nós teremos em mais de 40 grupos e movimentos de espiritualidade de crescimento na fé e de aspecto social de atenção que são tantas a A N.A a farmácia paroquial atenção aos menores atenção ao idoso atenção às famílias vulneráveis do nosso território o elenco é realmente grande aqui mas diz a sensibilidade de um povo e muitas dessas mulheres atentas e capazes de lutar pelo outro então assim eu gosto então de dizer que contar a história do Betânia é contar a história de um povo caracterizado pela transformação e a transformação do bem do seu povo por isso nesse sentido a fé não pode ser desligada do serviço político política é o bem do outro e a nossa paróquia sempre esteve atenta ao bem do outro então agora nesse ano de 2023 estamos celebrando 50 anos desta história de uma história que começa muito antes em 1985 nessa paróquia que tiveram sucessivos sacerdotes parocos diocesanos chegou uma congregação religiosa a comunidade missionária de Vila Regia a qual pertenço e eu gosto de dizer que a fome se uniu com a vontade de comer então um território já sensível ao social começa a ser acompanhada por uma comunidade muito sensível à evangelização e à promoção humana promoção humana é uma linguagem da doutrina social da igreja mas que a gente pode chamar aqui nesse contexto dessa casa do povo de ação social ou seja qual é o bem que o outro precisa o que eu posso fazer e como a gente pode crescer juntos então a comunidade missionária de Vila Regia contribuiu enormemente para que essa sensibilidade social pudesse continuar continuar a transformar na realidade do nosso território quando eu falo território é porque embora a paróquia esteja no bairro Betânia toda a ação de evangelização e ação social não visa somente o território da paróquia e do bairro Betânia nós humildemente podemos dizer que mais ou menos uma dezena de bairros em volta da nossa paróquia são atendidos em modo particular por toda a assistência e o trabalho social que a nossa paróquia desenvolve no território no qual nós estamos presentes então estar aqui hoje é agradecer por essa história dos últimos 50 anos mas de uma história que inicia bem antes e que visa o bem do outro nós temos aqui na mesa o padre Igor também que assume assumiu cinco anos atrás uma parte desse território assim como a paróquia São Sebastião cresceu se desenvolveu se desenvolveu numericamente também às vezes é até engraçado falar para as pessoas que chegam no nosso bairro que ali tinha plantação de chuchu por exemplo não as pessoas quase tem fadiga de acreditar com os tantos condomínios que hoje existem no nosso território pensar que ali era uma grande fazenda que os primeiros casamentos as pessoas tinham que alugar ônibus para vir de longe se não tinha que vir a pé do bairro Gameleira até chegar no bairro Betânia com os famosos saquinhos de plástico no pé e sandálias na mão para chegar lá então assim é um desenvolvimento muito grande e assim como a paróquia São Sebastião cresceu e no 73 se tornou uma paróquia capaz de administrar toda a sua realidade o bairro Palmeiras que era acompanhado pela paróquia São Sebastião então cinco anos atrás graças a esse desenvolvimento de todo o território estamos na região oeste de Belo Horizonte nasceu uma nova paróquia compondo unindo as quatro comunidades do bairro Palmeiras e ali nascendo a nova paróquia dedicada ao padroeiro São Judas Tadeu então nesse sentido é bom bonito e agradável ter a presença do padre Igor aqui também que se inseriu em modo muito fraterno nessa história e continua também essa atenção para com o social ele faz um trabalho em modo particular com os jovens da Crisma lá que estão desenvolvendo dando manutenção a essa sensibilidade aos mais pobres aos vulneráveis fazem um trabalho muito bonito também para as gestantes e assim por diante então agradecer também a presença do padre Igor hoje aqui conosco que conosco continua escrevendo essa história de sensibilidade à necessidade do outro não padre Igor? Uma boa tarde a todos falo aqui também em nome das outras paróquias do entorno como o próprio padre Luiz mencionou são diversas as realidades paroquiais que são atendidas ainda pela presença bonita dessa paróquia que conta com seus 50 anos mas beneficia a paróquia São Judas Tadeu mas também paróquia Santa Clara de Assis no bairro Buritis falando aqui em nome da forania quero citar as paróquias da nossa forania paróquia do Estrela Dalvas Santa Maria Estrela da Evangelização paróquia Sagrada Família São João Batista também a paróquia de São Jorge eu posso muito bem falar em nome destas também e para falar disso nossa paróquia conta com cinco anos e para identificar o enriquecimento da paróquia de São Sebastião para nós e essas demais paróquias gostaria de citar nesse caminho sinodal da nossa igreja convocada pelo nosso Papa Francisco toda a igreja três palavras nesse caminho são importantes e foram enfatizadas para o mundo inteiro e eu vejo como expressão da prática das mesmas a realidade e missão da paróquia São Sebastião comunhão participação e missão em quesito da comunhão eu fico pensando quantos retiros enriquecem nossos paroquianos sejam os casais os jovens os adolescentes as crianças da paróquia São Judas Tadeu que continuam bebendo da espiritualidade do carisma da paróquia São Sebastião comunidade missionária então ali é um poço seguro de espiritualidade de uma espiritualidade que enriquece por demais o nosso dia a dia paroquial então é notório as pessoas que fazem essa experiência de espiritualidade bonita e missionária da paróquia São Sebastião no quesito da participação ressalto o protagonismo dos leigos nós temos lá muitos leigos engajados inclusive tem aqui o senhor Jânio e até para dinamizar a quantidade de lideranças que herdamos da paróquia São Sebastião a nossa paróquia tem no seu dia a dia o costume de tratar a casa da palavra a casa do pão a casa da caridade da missão todas elas e quando a gente vai fazer a checagem são lideranças que foram gestadas que foram amadurecidas então é bonito ver uma paróquia onde o protagonismo leigo ele se dá na formação de novas lideranças e como eu digo continuam bebendo da espiritualidade das formações da paróquia no quesito da missão muito bonito perceber como foi citado pela Ana Paula esse cuidado das populações em volta me chamou muita atenção no período das chuvas que a deputada citou como a paróquia se tornou esse centro de ajuda e por causa da sua disponibilidade as outras paróquias puderam então realizar o seu trabalho de cuidado mas tendo como canal como instrumento para chegar até as famílias a paróquia de São Sebastião também ficou marcado numa luta que nós tivemos para evitar uma destruição da mata lá do Havaí também essa paróquia com diversas lideranças estiveram conosco defendendo um bem um patrimônio natural nós conseguimos ainda alguma coisa ali resguardar então falo como eu disse em nome da paróquia São Judas Tadeu mas em nome dessas outras digo um obrigado a vocês por continuarem sendo esse espalda esse apoio esse suporte para a nossa missão uma paróquia tão jovem cinco anos com certeza contamos ainda vamos contar muito ainda seja com espaço seja com as lideranças sejam os consagrados mas também todo o povo de Deus ali reunido então muito obrigado e parabéns a paróquia por esses seus 50 anos é para nós então poder começar uma paróquia praticamente ainda começamos nós podemos sinalizar aqui outras necessidades nós contamos com cinco comunidades na verdade cinco porque nós temos também a comunidade de São Leopoldo ali foi indicado para nós quando o padre Igor chegou lá que fizéssemos ali em torno uma comunidade então cada uma tem a sua necessidade mas seria muito importante também que esse instrumento aqui servisse para elucidar para enfatizar a importância do governo das instâncias de um olhar atento para Vila Paraíso que conta com uma presença muito grande de jovens adolescentes por que não pensar projetos sociais ali que atendam aquela comunidade para que a gente possa combater criminalidade e possa aí deixar esse legado então aproveito desse instrumento para chamar atenção para esse lugar de um modo especial como um lugar ali que pode sediar tantos projetos bonitos e claro contando com o apoio da comunidade espero que isso surja e possamos enriquecer ainda mais aquelas famílias então novamente agradeço a comunidade missionária paróquia São Sebastião desejo a todos saúde e paz agradeço o padre Igor e agora nós vamos convidar a Andréia Lúcia que é presidenta da ação social Vila Régia obrigada Ana Paula pela palavra acho que não tem como falar da ação social Vila Régia sem falar do que significou não a chegada da comunidade o padre Luiz Carlos disse que a comunidade chegou em 1985 no bairro Betânia e desde naquele momento nasceu no nosso coração o desejo de ajudar aos mais pobres porque é um aspecto fundamental do nosso carisma eu coloquei algumas imagens que vão passar ali não me vou ater muito no que está escrito porque o tempo é breve mas gostaria que vocês acompanhassem porque mostra um pouquinho a realidade nossa então a ação social Vila Régia nós colocamos ali o relatório do ano de 2022 para dizer de tudo aquilo que nasceu nesses anos e que ainda está por nascer nascerá com certeza de trabalho junto aos mais pobres pode passar por favor nós temos esse lema porque quem ama acolhe porque o nosso desejo é acolher todas as pessoas e a pessoa na sua totalidade então para nós a gente quer ajudar o homem todos os homens e o homem por completo então não somente a dimensão material mas a dimensão espiritual a dimensão psicológica para que a pessoa possa crescer na sua unicidade então nossos valores nós queremos acolher todos cada pessoa na sua unicidade solidariedade responsabilidade social desenvolvimento integral da pessoa e transparência nos processos justiça e paz então a nossa missão é muito mais do que dar de comer ou ajudar aquela pessoa a encontrar um trabalho é fazer com que aquela cada pessoa possa redescobrir a própria dignidade então nesses anos não nesses quase 40 anos de existência da nossa presença no bairro Betano nós entramos em contato com várias realidades para nós foi sempre muito forte perceber que a nossa ajuda não teria que parar somente no material teria que ajudar aquela pessoa a resgatar a própria dignidade que muitas vezes foi ferida não? foi esquecida da realidade então a Ana Paula falou antes dos objetivos do desenvolvimento sustentável nós tentamos com alguns só uma pequena gota mas que a gente tenta colocar no nosso dia a dia para que possa ajudar a superar então o primeiro objetivo a erradicação da pobreza segundo fome zero quarto educação de qualidade então no nosso trabalho social a gente tenta ajudar que as crianças possam se desenvolver e redescobrir a beleza de crescer de estudar de desenvolver quinto igualdade de gênero e décimo redução das desigualdades então nossa nossa tarefa principal é nesses cinco pontos dos objetivos das ODS pode passar o centro de acolhida Betânia ele nasceu mais nos anos de 1990 aliás a vivência dele foi bem antes porque foram começou no centro social da paróquia de São Sebastião de Betânia então foi acolhida ali as crianças depois foi para o galpão da comunidade onde atualmente a paróquia está celebrando e foi um crescendo começamos no pequeno e percebemos que apesar da nossa inexperiência de trabalhar com as que naquela época eram uma das chagas maiores aqui no Brasil que eram as crianças os meninos de rua chamados assim nós começamos no pequeno mas sem parar a providência sem parar a ação de Deus no nosso no nosso trabalho e depois de alguns anos em 1990 nós conseguimos acolher as crianças no centro de acolhida Betânia é uma estrutura muito linda muito cara mas muito linda onde nós recebemos hoje atualmente são 170 crianças mas já passaram chegamos a acolher 200 250 crianças nesses quase 40 anos então não vou me ater ao contexto porque só queria dizer uma coisa em 1990 era um contexto de pobreza extrema naquela região eram muitas famílias pobres as crianças estavam direto ao redor da gente hoje em dia não é tanto assim porque teve um desenvolvimento muito grande no território e tem os bolsões de pobreza e que não é somente nós consideramos também que não é só uma vulnerabilidade social econômica tem tantas outras vulnerabilidades que nós encontramos no nosso dia a dia e que a gente está tentando ajudar a sair fora disso pode passar então no 2022 lembramos que 2022 foi o primeiro ano depois da pandemia então também para nós foi uma volta não foi simples voltar com as crianças porque a pandemia nós sabemos que trouxe muitas muitas consequências então no ano 2022 acolhemos 89 famílias 200 crianças e adolescentes 60 homens e mulheres porque nós como ação social percebemos que em 2017 era necessário começar um trabalho também com os idosos que está crescendo muito o Brasil agora não é considerado mais um país jovem como alguns anos atrás então a idade cresceu muito então percebemos que os idosos no nosso território às vezes ficam sozinhos em casa sem nenhum familiar com depressão com isolamento social mesmo então em 2017 começamos também a trabalhar com os idosos a maior parte são mulheres que inclusive nós estamos descobrindo que algumas delas vivem em situação também de violência doméstica são todas maiores de 60 anos e a gente pode entender intuir o que significa para essas mulheres ficarem sozinhas em casa então nós tentamos começando algumas atividades com elas em 2017 e hoje são mais ou menos 60 idosos maioria mulheres mesmo só temos três homens mas que estamos tentando ajudar e fazer talvez esse ano ou primeiro ano depois da pandemia que vamos começar presencial aumentar esse número também não pode passar depois eu volto então nós temos tivemos ano passado o projeto Descobrir pode passar o Descobrir que foi financiado pelo Fundo Municipal da Criança e do Adolescente depois tivemos estamos concluindo agora este ano o projeto Florescer que também são atividades para as crianças e adolescentes oficinas então nesses dois projetos nós tentamos mais oficinas culturais mas tem atividades também nas quais as crianças e adolescentes eles desenvolvem outro tipo de sensibilidade pode passar esse também é financiado pelo Fundo da Criança e do Adolescente pode passar essa é uma parceria que nós fizemos em 2021 22 com o Fundo da Criança Xandifam também oficinas as oficinas no fundo são uma desculpa para que as crianças possam participar e possam descobrir os próprios direitos delas direitos e também deveres como toda toda pessoa deveria desenvolver são algumas fotos algumas imagens pode passar então nós fazemos atividades socioeducativas e temas transversais para que as crianças e adolescentes que estão me olhando ali atrás alguns deles possam realmente crescer como pessoa realmente crescer como protagonistas e que podem falar que eles são que a palavra deles tenha um valor na sociedade para isso não sei se pode passar uma das atividades eu gostaria de sublinhar uma pode passar uma experiência mais uma isso pode passar também são só atividades que a gente colocou para as crianças outra pode passar então são as atividades que a gente realizou com eles no ano passado eu queria parar numa experiência que as crianças elas estão rindo lá atrás porque para eles é muito importante nós trouxemos aqui os representantes do conselho interno da criança e do adolescente para eles a experiência de vir aqui na assembleia legislativa é muito importante porque eles fazem experiência no centro disso nesse conselho eles têm cada turma tem o presidente o vice-presidente o secretário e eles se reúnem mensalmente para poder ver quais são as atividades quais são as mudanças que tem que acontecer no centro de acolhida para melhorar a situação deles então eles falam quando tem que ser a quadra tem que ser pintada aquele espaço tem que ser melhorado eles tem que ter a voz em alguns então nós acreditamos que a presença deles aqui nós temos duas turmas com os representantes é assim o começo de uma experiência de assembleia também legislativa porque eles dizem o que praticamente são eles que aprovam as leis dentro do centro de acolhida então para nós é importante é o nosso carro-chefe porque a gente quer que essas crianças e adolescentes cresçam realmente sendo protagonistas da própria história pode passar pois nós também nosso trabalho não é só com a criança e o adolescente é também com as famílias porque a gente acredita que não pode parar na criança nós temos que alcançar as famílias para que elas possam o que eles recebem na estrutura eles possam também desenvolver dentro de casa então nós temos seis reuniões com os pais onde a gente trata a temática ligada à educação e bem-estar familiar pode passar com os idosos então como eu falei antes o trabalho que nós começamos em 2017 pode passar esse é um dos projetos também que nós fizemos em parceria com o Fundo Municipal do Idoso financiou num período bem particular que foi o período da pandemia então as atividades não eram presenciais mas nós estivemos presente com os idosos entregando kit de higiene fazendo lives fazendo atividades sobre temáticas das lives eram sobre o estatuto do idoso entregavam-nos para eles material didático para que eles pudessem desenvolver em casa mesmo estando sozinhos pode passar e o nosso recém-nascido projeto com as mulheres então para nós esse projeto ele nasceu com o nome porque é uma continuação de um projeto que a comunidade comunidade missionária de Vila Regia quando completou 40 anos lançou em todas as nossas missões chamado flor de lótus e a gente sabe muito bem o que significa a flor de lótus é uma flor muito bonita que nasce no meio de uma situação de muita precariedade nasceu assim mas nós este ano percebemos que com o trabalho com essas mulheres para poder ajudar a aumentar a autoestima delas era necessário mudar o nome e a gente falou vamos enculturar aqui no Brasil e mudamos o nome para Maria Maria quem ama acolhe nós sabemos na música Milton Nascimento que significa as palavras são muito fortes muito significativas e a gente acredita que essas mulheres que começaram o trabalho com a gente que são mães de algumas crianças e outras pessoas do território elas se desenvolvem redescobrem a própria autoestima e se sentem pessoas dentro da sociedade então nós começamos duas pequenas oficinas uma de corte e costura e a outra pode passar corte de costura é na estrutura do centro de acolhida e a Zumba está sendo realizada numa das capelas da nossa paróquia que é uma capela numa área mais vulnerável e está sendo desenvolvida lá e este ano se Deus quiser Ana Paula nós começaremos continuaremos Maria Maria com um projeto aprovado e apoiado pela Ana Paula então o que vai ser outras oficinas outras atividades com as mulheres é que a gente pode ampliar a nossa ação com as mulheres pode passar as crianças que muitas vezes não muitas vezes não elas são levadas ao centro de acolhida porque moram mais distante como o padre Luiz diz a nossa ação social abarca vários em torno de 15 a 20 bairros ao rededor não somente no território do bairro Betânia mas também de outros e esse transporte é um dos transportes promovido e apoiado pela MIP Engenharia que está inclusive no território da Paloca de São Judas então são as crianças que vivem lá na Vila Paraíso uma das vilas da da Paloca de São Judas que vem ao nosso centro de acolhida pode passar e a gente queria terminar com a nossa orquestra que é uma atividade lindíssima que nós começamos 12 anos atrás então ela viveu por 10 anos ininterruptamente com verbas públicas e 2012 que ela completava 10 anos a gente teve que parar infelizmente eram 125 crianças e adolescentes porque a gente não teve mais a verba pública e não temos tivemos que pará-la e o nosso desejo é voltar novamente ano que vem nos próximos anos com esse espaço da cultura mas que desenvolve ajuda as crianças e adolescentes a desenvolver-se na disciplina no autocontrole na autoestima faz crescer a autoestima então nós não queremos parar com esse projeto acho que terminou muito bom Andréia é bom a gente ver os projetos todos estampados aqui e com profundidade nem apresentar para a sociedade mineira aqui todo o trabalho que vocês bem desenvolvem lá e só somando aqui Andréia você falou da questão da população idosa importante essa preocupação porque os estudos mostram que em menos de 10 anos a população idosa no Brasil vai ser maior que a população de criança e adolescente juntas então pensar aí nos projetos e no fortalecimento das políticas públicas que tem esse olhar para a pessoa idosa é muito importante eu queria destacar que nós temos uma grande admiração pelo trabalho que está sendo desenvolvido lá certamente nos próximos dias a gente vai conseguir fortalecer essa ação lá com o recurso de emenda parlamentar que nós encaminhamos para o centro de acolhida e certamente nós vamos atender ainda mais pessoas nessa comunidade e é muito bonito a gente ver esse exercício de cidadania que vem sendo desenvolvido também com as crianças lá eu vi que vocês ficaram aí comentando vendo aqui esse projeto do SICA e é isso mesmo a gente é exercer a cidadania com democracia participativa então quando a gente vota quando a gente aponta caminhos de melhorias ou indica ali aspectos que precisam ser debatidos a gente está exercendo plenamente o nosso poder o que nos cabe ali para melhorar os espaços que nós estamos é a mesma coisa que nós estamos fazendo aqui na Assembleia eu me ausentei aqui um pouquinho fui no plenário votei ali contra o veto do governador conseguimos por unanimidade derrubar o veto que impedia que o centro de atendimento das pessoas com autismo fosse bloqueado pelo governo e agora mais uma política pública vai ser apresentada para essa população então isso é uma grande vitória no nosso dia de hoje que bom que vocês estão aqui para verem essa iniciativa e antes de passar a palavra aqui para a Angélica da sequência também as questões da ação social eu queria só fazer uma emenda aqui na fala do Padre Igor e na fala do Padre Luiz e dizer gente que em 2019 eu estive lá na comunidade na paróquia e nós tivemos a oportunidade fomos blindados com uma belíssima apresentação teatral de pessoas ali da comunidade inclusive uma professora que a Viviane Rodrigues queria inclusive registrar que ela não está aqui conosco hoje não pôde vir em função de horário de trabalho mas ela é produtora cultural é moradora é paroquiana e organizou com um grupo de pessoas da comunidade toda a história lá da construção essa memória toda que o Padre Luiz e que o Padre Igor também trouxeram para cá então assim foi muito forte todas essas cenas que ele contou o teatro foi muito bem montado inclusive com as crianças com os idosos tinham lá um desenho que representava a capela então também é uma paróquia que se preocupa em fazer com que a memória histórica seja repassada de geração em geração eu fui lá numa noite fria de dezembro mas estava frio frio mesmo e muitos dos netos das pessoas que lá estavam falavam que legal a gente conhecer essa história então é também o repasse histórico de geração para geração vocês estão de parabéns mais uma vez agora nós vamos ouvir a Angélica Ramos Gonçalves Henriquez que é ex-diretora do Centro de Acolhida do Betânia Boa tarde a todos poderia estar aqui muitas outras pessoas no meu lugar porque fazem 28 anos que eu estou à frente no trabalho do Centro 29 anos esse ano que eu deixei mas foram tantas pessoas que ajudaram a construir nesses longos 29 anos a história do Centro de Acolhida Betânia eu vou citar uma mais atrás delas pensando em tantos que é a dona Otália que é uma moradora do bairro Betânia que foi um pilar enorme do Centro de Acolhida uma mulher negra batalhadora com uma luta enorme então eu me sinto até indigna de falar porque estar sozinha aqui de trazer nessa história do centro lá no bairro Betânia foram mais de 6 mil crianças atendidas hoje já são tem vários que são adultos homens e mulheres que construíram a história lá dentro e que voltam para agradecer tudo o que receberam lá nesses anos para mim é uma alegria imensa quando eles voltam e agradecem e emocionados falam aqui tem um deles com a mãe que é da Vila Paraíso já construiu família e voltam lá todos saudosos e dando um testemunho de quanto aquele espaço foi importante para eles eu deixei Piraju que é a minha cidade natal para vir coordenar o centro de acolhida há 29 anos eu vim viúva para cá com 3 filhos pequenos de 4, 5, 6 anos para acolher para cuidar dessa casa de crianças e adolescentes assumir mais 300 crianças na época que era de 3 multiplicou para 300 até hoje assim eu não consigo imaginar como é que eu dei conta mas a gente sabe que foi por uma juventude que foi trabalhada nessa consciência da importância do quanto o pobre foi importante na minha vida de fazer um trabalho social enquanto era jovem eu pude ter um alicerce bacana para poder ser agora ter coragem de assumir essa luta aqui em Belo Horizonte vim a 800 quilômetros lá de Piraju para cá com os filhos eu sou imensamente feliz de poder doar minha vida porque um dia eu recebi muito então agora eu quero doar também fazer um mundo melhor um pouco para essas crianças e adolescentes que estão lá agora para que elas possam também sonhar com um mundo melhor oferecer oportunidade para elas de acreditar que elas são capazes nesse mundo que muitas vezes não oferece oportunidade então assim comigo atrás de mim são parcerias enormes que o centro faz são muitas pessoas eu estou falando em nome de uma comunidade missionária que eu faço parte de uma paróquia de uma comunidade também local que desde que o centro foi montado foi pensado pela comunidade missionária foi junto com uma comunidade que era sensível já às causas sociais então foi abraçada essa causa com a procissão do tijolo para a construção daquele espaço belo que nós temos e é belo porque o belo educa isso não é uma estrutura barata de se manter mas o belo educa e a gente vê nesses anos quanto que os jovens que passam que voltam a agradecer o trabalho realizado falam disso que a casa está cada dia mais linda mas a gente precisa e tem um apoio de várias pessoas conosco para manter aquilo mas antes de tudo a gente acredita muito que foi uma causa não foi uma causa que nós quisermos para ter o nome lá mas é uma associação que é deixada para o bairro um benefício para o bairro Betânia que realmente depois que foi construído o centro muitos se formaram lá e hoje podem ter uma vida mais digna então é isso que eu queria falar faria tudo de novo deixaria família deixaria a cidade para estar lá deixar também não é fácil deixar não é fácil mas eu não vou deixar vou estar lá sendo voluntária ainda e até quando eu tiver força junto com a comunidade levar essa obra para frente muito bom Angélica e é isso quem está ali quem faz a contribuição ainda que não esteja naquela posição ali institucionalizada quer sempre continuar fazendo mais e mais parabéns que bom que você de qual cidade? onde fica interior de São Paulo veio do interior de São Paulo para nos blindar aqui com a sua ação com a sua doação gente vamos suspender reunião aqui por um minuto para trazer para a gente mais informações sobre os trabalhos lá no bairro Betânia a nossa querida também companheira Ana Rosa Pisa isso então meu nome é Ana Rosa Pisa mesmo eu fiquei com medo de falar assim Ana desculpa tranquila tranquila isso acontece sempre então sou italiana moro aqui em Belo Horizonte há 10 anos pertenço há 29 anos à comunidade missionária de Vilareja eu me sinto um pouquinho Belo Horizontina 10 anos não é pouca coisa agradeço a deputada Ana Paula pelo trabalho por essa possibilidade de celebrar juntos os 50 anos da parroquia pelo trabalho que ela desenvolve sobretudo pela defesa dos direitos das mulheres muito obrigada a comunidade missionária é uma instituição religiosa é composta por homens mulheres consagrados e também casais nós estamos presentes em três continentes em todos os continentes nós sempre levamos o anúncio da palavra de Deus anúncio da alegria do evangelho mas também o compromisso com o desenvolvimento da promoção humana atenção às pessoas quando chegamos em uma nova comunidade em um lugar novo a preocupação é se colocar na escuta da necessidade das pessoas que moram naquele lugar o centro de acolhida nasceu assim qual é a necessidade eu não estava aqui naquele tempo mas me 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 contaram que as crianças chegavam na comunidade pedindo comida e ficando lá sem fazer nada então nasceu da sensibilidade dos missionários e das missionárias esta atenção para as crianças que depois levamos em frente junto com toda a população do bairro Betânia uma característica da nossa comunidade é ser uma comunidade mista homens e mulheres que trabalham junto isso é um desafio é uma riqueza também e isso quer ser também o nosso testemunho é possível homens e mulheres trabalhar juntos com a mesma dignidade e com a mesma responsabilidade um exemplo disso é a responsabilidade que nós assumimos juntos na parróquia o párroco tem a responsabilidade maior mas três missionárias consagradas ajudam no trabalho da parróquia e também uma equipe de leigos e leigas o nosso desejo é isso não trabalhar sozinhos mas trabalhar com todos os leigos e as leigas que querem junto conosco transformar também não somente o território mas também continuar a anunciar a palavra de Deus e acho que isso é o nosso testemunho o nosso compromisso em todas as comunidades nós levamos em frente também projetos sobretudo para os mais pobres para as pessoas que são vítimas de injustiça que não têm voz e também projetos como a nossa irmã Andréia falou em favor das mulheres gostaria aqui de citar o Papa Francisco que nos está falando muito de sinodalidade o Padre Igor falou disso com esse desejo a igreja a igreja a igreja a igreja a sociedade é sociedade justa quando o povo camina juntos não tem antes os religiosos depois os consagrados depois o povo mas nós somos igreja quando nós caminamos juntos trabalhamos juntos e só assim nós podemos transformar a sociedade gostaria também de citar aqui uma frase do Papa Francisco que eu gosto muito em uma missa já em 2017 ele disse explorar as pessoas é um crime que lesa a humanidade e isso é verdade mas explorar uma mulher é algo ainda pior é destruir a harmonia que Deus quis dar ao mundo eu acho que todo o trabalho feito em defesa dos direitos das mulheres é importante não somente as mulheres mas também homens e mulheres trabalhando juntos para uma sociedade mais justa onde as mulheres podem assumir um papel de protagonistas então muito obrigada muito bom Ana pizza a correria que nós estamos aqui correndo para um lado para o outro se almoçar esse nome aqui dá até o apetite da gente mas Ana parabéns pelo trabalho pelo compromisso eu fico muito feliz em ter encontrado em vocês também essa força que nos fortalece para as caminhadas políticas de defesa e direitos das mulheres aqui na Assembleia a gente sabe que embora todos nós sabamos que a sociedade só vai ser justa e boa quando tratar com a igualdade todos e todas e vocês com o trabalho que vocês desenvolvem lá com o compromisso me retroalimento aqui nessa luta são os meus girassóis retroalimentando uns aos outros obrigada viu agora nós vamos ouvir ela que é moradora há mais de 50 anos de liderança comunitária Maria Onilda vem aqui Maria Onilda está aqui Onilda está ali no cantinho seja muito bem-vinda viu como está falando aí dos 50 anos do jubileu quantas coisas boas que aconteceu nesse tempo e também muitas dificuldades para a gente chegar onde estamos com tantas belezas com o centro de acolhida com o lugar onde eu moro que quando eu mudei para lá era um lixão eu faço igual ela falou tinha que ter muitas mulheres aqui comigo para falar como que a gente conseguiu tirar o lixo de lá e hoje tem a escola que depois do lixo eu fui trabalhar nesta escola e vi também a realidade de muitas crianças que foi para essa escola que é da da Vila Paraíso de outros lugares então para a gente estar nesse lugar que estamos falando agora tem um Deus muito forte que dá a gente muita fortaleza e não desanimar como ela falou ali para a gente ter melhora no lugar que a gente mora depende muito da gente depende do trabalho da gente da coragem da gente de ser também justo com tudo que a gente está fazendo eu falei eu vou falar pouquinho porque tem muita coisa muito bacana que aconteceu nesse tempo e também coisas que foi bastante difícil eu estou com não posso falar o ano não mas acho que eu só posso ter voz de todos que estão aqui mas eu fiquei viúva com 35 anos com 5 crianças a mais velha com 12 anos a caçula com 1 ano e 3 meses e adotei também uma criança de rua que também chegou na igreja estava lá trabalhando fazendo trabalho lá chegou esse casal com essa criança procurando lugar para ele nascer então levei para minha casa depois a família não deu conta de ficar está comigo então é muita beleza que acontece nesse tempo todo que aconteceu e com se Deus quiser vai acontecer coisas melhores ainda então eu não vou falar muito senão toma muito tempo nada mas aqui todo o tempo da senhora muito obrigada e Maria Nilda como deve ser forte o impacto de você chegar numa comunidade e ser um lixão e de repente a gente ter lá um espaço de educação de formação como é a escola do Mestre Taíde então parabéns semana retrasada eu estava fazendo uma visita aqui mesmo pela comissão em defesa dos direitos da mulher numa região aqui da metropolitana no município de Sabará distrito de Ravena comunidade do Fateiro e a nossa comissão foi lá fazer um trabalho de fiscalização e eles têm um problema com lixo lá quando as pessoas passam pela 381 ali para chegar lá perguntam assim onde fica a comunidade do Fateiro aí eles falam assim fica no lixão porque a entrada da comunidade é um lixão e a senhora vem e aquece a minha esperança de que nós vamos poder transformar aquele lugar lá retirando aquele lixão de lá mas um grande portal de acolhida de recebimento de pessoas parabéns que pesa corrente na rua para o lixão não subir eram umas oito mulheres e um homem e os outros estavam para o trabalho então a gente ia de manhã cedinho para os carros de lixo não subir aí eu falei como a gente tem braço para fazer para abraçar para isso tudo vamos ter braço também para fazer uma corrente aqui para não subir força das mulheres e também depois chegou a comunidade que eu falei que não ia falar muito mas que quando eu mudei para lá ainda era igual ele falou o cruzeiro depois a capelinha depois que fez a paróquia mas também quando eu mudei para lá não tinha padre fixo na paróquia aí a gente pedindo muito a Deus para que a gente ia na missa lá no Salgado Filho ou então os padres de outra paróquia para celebrar depois chegou a comunidade missionária enriqueceu muito bom agora nós vamos escutar ele que é conselheiro distrital de saúde da região oeste de Belo Horizonte voluntário da farmácia dispensário da paróquia São Sebastião nosso querido Jânio Ferreira de Souza então boa tarde deputada Ana Paula Siqueira e já quero também dar uma boa tarde para todos e todas que estão nos assistindo não somente aqui mas também em casa cumprimentando o padre Luiz cumprimento todos os paroquianos e também o padre Igor que é o nosso paroco da paróquia São Judetadeu Palmeiras o padre Luiz já disse a paróquia São Sebastião nasce em 73 1973 e aí a gente muda eu recém casado vou para o Palmeiras em 1984 e é tão emocionante e gratificante viu deputada ouvir tudo isso aqui emociona a gente quanto a história da paróquia São Sebastião saber que os nossos filhos aqui os meus filhos foram criados e educados na fé nessa paróquia o Pablo aqui a Mariana aqui minha filha e o filho de cada um de vocês aqui de vocês que estão estudando então para nós é um grande prazer e satisfação mesmo saber que essa paróquia foi uma paróquia acolhedora muito mais a partir de 85 quando chega a comunidade missionária de Vilareja e chega essa comunidade e revoluciona a paróquia como bem disse a Milda lá revolucionou a paróquia e tempos depois eu não vou deixar de citar aqui não sei se vai estar assistindo ou vai ouvir depois de assistir quando a Maria Carla uma das primeiras missionárias me faz o convite para fazer parte daquela equipe que naquele momento estava criando um plano pastoral para a paróquia de São Sebastião então fui fazer parte dessa equipe e como não é só um plano pastoral cuidar da pastoral vamos dizer assim mas também cuidar do social e aqui eu vejo na camisa da Angélica pode mostrar não sei se pode mostrar para todos aqui já foi falado quem ama acolhe não é isso? mas quem ama não só acolhe mas cuida e a partir disso aí a farmácia a paróquia quis também através dos missionários e alguns leis criar o que a gente pode fazer para ajudar? vamos criar o mutirão da fome que foi criado o mutirão da fome mas também é uma farmácia por quê? principalmente deputada por falta de políticas públicas mesmo falta dos governos da época tanto municipal como estadual como federal para dar assistência às pessoas necessitadas e não somente iam procurar comidas gostas de criança mas também ajuda para comprar medicamentos então a comunidade falou vamos fazer nascer uma farmácia aí cria essa farmácia dispensada aí vou falar de novo Ana Maria outra missionária me faz o convite sabendo que eu trabalhava na área de saúde sempre trabalhei em farmácia me faz o convite para ir ingressar trabalhar nessa farmácia como voluntário e lá eu comecei nos anos 90 essa farmácia tem 32 anos desde essa época eu estou lá como voluntário dessa farmácia e é muito gostoso muito gratificante a gente estar lá recebendo as pessoas que nos procuram a gente chega a atender por mês tem a estatística de 400, 500 pessoas é lógico que repetem as pessoas elas vão e voltam mas da mesma forma que quando foi mostrado ali no centro de acolhida criança era centro de menores agora hoje centro de acolhida que recebe crianças e adolescentes de vários bairros também vem gente de todos os bairros vizinhos e de longe também para procurar medicamentos e aqui eu quero também quem está nos assistindo agradecer aquelas doações que chegam que são doações que chegam para a gente também doar e é lógico aquilo que tem já aconteceu de muitas vezes chegar pessoas precisando daquele medicamento a gente não tem mas fazer uma vaquinha e ir lá na farmácia comprar para essa pessoa porque sabia que ela não podia comprar vai ao médico passa a receita e depois não toma o remédio vai morrer a amiga não é isso? então assim é muito gratificante na época da pandemia a gente continuou atendendo de forma assim como vou dizer a pessoa ia a gente não estava atendendo a pessoa presencial mas ia na secretaria entregava a receita a gente levava para a farmácia o que tinha a gente colocava nessa colinha com o nome da pessoa e levava para a secretaria e essa pessoa buscava lá na época da pandemia também chegamos a atender 150, 180 pessoas para você ver que não é fácil e sabendo que também a gente tem um centro de saúde lá perto essas pessoas já saem do centro de saúde quando encontram o medicamento e vai na farmácia mas não é só entregar o remédio que a gente faz muitas pessoas vão lá às vezes desculpa de pedir remédio mas eles querem conversar com alguém pedir uma orientação também temos o farmacêutico lá que orienta a gente conversa escuta essas pessoas orienta o que é que der fazer isso são muitas informações que a gente passa para a pessoa além de fornecer o medicamento que é mais importante e a pessoa sai agradecida é emocionante quando a pessoa chega Deus te ajuda meu filho Deus te paga então não tem nada que paga isso então assim emociona a gente saber das pessoas humildes que vão lá e que a gente está lá para atender a gente ganha muito com isso é tanta graça que a gente recebe na vida Mariana Rosa tantas graças quem serve e por isso que eu falo assim quem ama cuida quem ama acolha quem ama cuida então essa foi uma das motivações mesmo que a comunidade na época na paróquia de São Sebastião através da comunidade missionária resolveu criar essa farmácia e aqui eu quero também destacar Padre Luiz Carlos nós somos paróquia de São Judas hoje Padre Igor falou e agradeço muito o nosso paróquio Padre Igor que está aqui hoje paróquio da paróquia de São Judas Tadeu nós somos filhos da paróquia de São Sebastião e eu agradeço muito Padre Igor da sua continuidade dos trabalhos das ações sociais que já tínhamos mas não só continuar mas melhorar cada vez mais e trazer outras mais acrescentar mais agradeço muito o senhor da continuidade desse serviço lá conosco nossos leitos nossos paróquianos que somos paróquianos muito obrigado pela sua presença conosco seu apoio que o senhor dá e assim essa parceria que também que o senhor tem com a paróquia de São Sebastião e agradeço muito viu Padre Luiz a paróquia de São Sebastião que nós somos o que somos graças à paróquia de São Sebastião e graças a Deus nós temos o parco que dá continuidade a esse trabalho então é isso aí muito obrigado deputada Ana Paula por esse convite obrigado vocês todos que estão nos escutando e parabéns paróquia de São Sebastião pelos 50 anos do jubileu viva paróquia de São Sebastião viva muito bom Jânio e a gente vê que é uma realmente uma paróquia que atua atende muitas pessoas 400 a 500 atendimentos meses isso é um volume muito grande e levando ali atendimentos que estão faltando nas políticas públicas oferecidas pelo Estado oferecidas pelos municípios então de certa forma a paróquia também vai suprindo aí essas carências que nós temos então muito obrigada parabéns e que o senhor continue firme e forte lá fortalecendo o trabalho da comunidade agora nós vamos escutar a moradora da Vila Paraíso e também liderança comunitária Terezinha Maria de Jesus bem-vinda Terezinha muito obrigada vendo todo mundo falar eu sou testemunha vida de todos os projetos que foram feitos em 1987 eu mudei para a Vila Paraíso minha família toda quase me jogou no lixão porque eu fui para lá mas eu agradeço por morar ali e já tinha mais ou menos um mês que a gente estava lá meu marido chegou falando de um povo estranho que falava estranho e que queria ajudar queria levar nos fazer estruturar nos ajudar eu na verdade falei bom essa cachaça é boa porque num bar chega um baixinho que chamava Marcos uma Rosela que falava muito rápido aqui temos presente a Andreia que era uma jovem naquela época não é Andrei? era uma jovem era uma jovenzinha menina menina moça novinha 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 então temos aí depois eu eu fui na reunião na primeira reunião que marcou mesmo de curiosidade porque eu não acreditei naquela naquela fala naquele dito e hoje estou aqui há mais de 36 anos dando testemunho desse desse povinho que chegou lá que andou muito na lama eles tinham um projeto eu para resumir era assim estrutura humanidade e fé era o projeto que eles tinham para a nossa para o nosso pequeno paraíso e isso eu eu dou testemunho que tudo foi feito construímos buscamos água luz construímos uma igreja fizemos muitos mutirões de mulheres teve um mutirão com o padre Márcio que nós enchemos quatro tubulões mulheres só mulheres e além de estruturar a vila com construções mas também estruturou a gente como mulher a gente como família porque para a realidade é igual a menina falou a nossa realidade tem muita felicidade mas também tem muita tristeza tem muita busca e tinha tem muitas mulheres que estavam mesmo mortificadas por dentro e essa comunidade chegou de mansinho de leve e ajudou muitas pessoas eu nesse momento eu agradeço pela minha família meu filho está ali ele é um dos gêmeos e ele ele sabe dar testemunho dessas dificuldades e também dessa vitória que olhar para a comunidade de São Sebastião hoje fazendo 50 anos eu agradeço a comunidade e agradeço também a minha família porque quando eu olho eu nem acredito que passamos por tudo que passamos eu vi padres Luiz Carlos está aqui ele era um menino levado que balançava as narinas toda vez que a gente falava uma coisa que ele não gostava mas ele fazia assim mesmo e ele né nos grandes sermões que ele não a homilia dele não é só uma homilia é um sermão mesmo assim ele cutuca lá na alma transformar a tucha ele estava fazendo a explicação da palavra do compartilhar do grande banquete tinha uma menina com uma madeira ele fez um exemplo dessa madeira virar uma doação ele pediu ela e isso ele cativou uma menina que hoje é uma mãe de família muito e agradece muito a você ela sempre então assim vimos coisas que muita luta de mulheres que estava mesmo como um zumbi né vivia como um zumbi mas que transformou em guerreiras porque ali estava a comunidade missionária de Vilha Regia que chegou para estruturar a família mas para fortalecer as mães para dar conta de criar os filhos para humanamente falando para não só ser um padre ou uma irmã que celebra lá na igreja mas para chegar na ferida e tocar lá né e ajudar a curar aquela ferida e muito eu igual vários falaram aqui muitos aqui poderiam estar porque muitos falarão o mesmo que eu estou falando muitos vão dar testemunho dessa comunidade que não é fechada é aberta é aberta para que para que eu vá lá com o meu filho para que eu vou lá para receber uma palavra que não morremos só de falta de pão morremos de falta de amor de palavra é o verbo se fez carne e habitou entre nós a palavra é Deus e o amor é Deus e é essa comunidade ela foi lá e fez isso distribuiu isso eu tenho 36 anos que moro lá mudei voltei mudei o imbigo está aterrado lá porque eu não saio de lá eu saio volto mas meus filhos estão lá né eu vim de uma realidade de mãe separada né depois de uns anos separei do meu esposo meus filhos caçulos ficaram com 6 anos o mais velho tinha 16 e o mais velho queria né um dia ele chegou na minha casa e ele falou assim mãe não precisa pedir pensão eu vou ajudar você a sustentar meus irmãos naquele momento daquela fala me deu um pânico interior porque eu pensei um menino de 6 anos 16 anos vai ter dinheiro para ajudar a cuidar né eu agarrei ele pelo colarinho sob meia brava e falei com ele enquanto você for filho você vai ser sustentado por mim no dia que você for pai você sustenta do jeito que você quer com o dinheiro que você quiser ganhar mas agora você está no lugar de filho e eu não entendi porque que eu falei aquilo não entendi a minha reação mas como eu sempre falo que a vontade de Deus que rege eu trabalho na obra de Deus onde eu estou e como eu sou não importa onde mas eu vou lá trabalhar para Deus e aí um ano depois ele me falou que tinha recebido uma proposta para fazer um trabalho que ia ganhar muito dinheiro então aí eu entendi a obra de Deus e essa fé ela só foi fortalecida porque lá estava a comunidade missionária hoje que celebra esse jubileu né lá estava Luiz Carlos que muitas vezes foi na minha casa sem eu saber ele não sabe que eu sei mas agora eu sei e ficou bravo com meu filho que envolvia com coisa errada é esse filho muitas vezes ele buscou o pai e o pai ele não encontrou o pai ele encontrou a droga né mas lá também ele encontrou Luiz Carlos obrigado Luiz Carlos eternamente e obrigado comunidade obrigado a todos vocês e não só hoje a vila tem uma estrutura linda toda soltada tem água tem luz tem uma igreja mas tem as mulheres que criaram seus filhos que hoje criam seus netos e que são agradecida agradecida muito esses dias uma das mães de lá tinha um anseio de encontrar com a Áurea a Áurea foi lá tá eu pedi Luiz Carlos o contato dela porque ela tinha que agradecer pessoalmente a Áurea que era uma representante de vocês que ajudou ela que muitas vezes foi lá e falou levanta levanta reage como se diz sai desse túmulo e é isso que a igreja precisa ser nas famílias não só não só dentro da igreja mas eles nos ensinaram a ser pequena comunidade né no tempo das regiões pequena comunidade espalhada em toda porque a comunidade é a minha casa é a minha família então gratidão eterna nem se eu viver 300 anos eu vou agradecer o suficiente não só pela um padre um dia falou numa palestra que podemos passar 20 anos sem ver uma pessoa que a gente ama quando a gente revê o amor é tão quanto maior do que quando a gente se separou padernando ele me falou isso um dia e eu eternamente cada vez que eu encontro alguém da comunidade eu eu me encho de felicidade eu encontro uma pessoa da minha família eu gostei quando celebraram o jubileu e tem a frase lá família nossa igreja nossa família isso nossa como eu gostei desse desse slogan porque a igreja tem que ser família e a família tem que ser igreja sabe e vocês são isso pra mim não tem não tem como muito obrigada ai tá mandando chamando falar da luta porque quando eu começo a falar da comunidade eu emociono vou pro meu lado pessoal social humano né e fé que eu me tornei uma pessoa de muita fé tem muita fé agora graças a Deus então então eu mas lutávamos também pela moradia e tem agora lá né aquela nova habitação que ainda está tínhamos a dificuldade de atravessar a BR para pegar a água do outro lado né lutamos muito na busca da água muitas vezes Andréia com vários moradores Roselo Juninho também foram nos órgãos né públicos para reivindicar a água pra nós né então tudo tudo isso era a parte estrutural né a parte de estrutura que hoje graças a Deus com muita luta muito sacrifício e com muita perseverança né de muitas sandálias rebentadas na lama né as missionárias chegavam com a sandália na mão porque rebentou lógico então isso tudo é nós é a vila paraíso é a família paraíso que hoje é novo paraíso né padre o padre chegou lá agora é novo paraíso muito bom Terezinha vamos bater palmas para ela Terezinha você não só se emociona como emociona todo mundo que está aqui né eu tenho certeza que todo mundo que quer da comunidade se sente representado na sua fala e aqueles que não são que não conhecem ainda porque ficam todos convidados a conhecer podem sentir um pouco da importância que teve esse trabalho conjunto e ela falou muito bem né gente da participação das mulheres nesse processo como um todo e o tanto de acesso que eles vão promovendo ali né direitos direita moradia né a organização urbana ali daquela região então parabéns e o que bom que você tomou dessa cachaça né e abraçou esse povo estranho e que fala estranho né porque esse povo que fala estranho e que hoje já não é estranho para todos nós é um povo que chegou se identificando com aquela comunidade promovendo muita coisa boa parabéns chegou envolveu e ficou pois é quem passa por ali jamais vai embora muito bom e eu ia falar aqui também a senhora se antecipou e eu ia falar da camisa né está aqui estampada principalmente nas duas pessoas que estão aqui à frente né nossa igreja nossa família foi também o tema né o lema foi a marca do jubileu e eu tenho uma também viu padre Luiz mas isso né essa integração também da comunidade com as famílias agora nós queremos nós vamos ouvir agora pela gente que é uma estudiosa né mestranda em antropologia social pela UFMG e pesquisadora do grupo opinião pública da UFMG Orrana Grieg e Souza Oliveira né uma gracinha nós já tivemos oportunidade de conversar antes lá no gabinete e aí com mais profundidade ela me colocou um pouco desse estudo dela e aqui a gente vai perceber o quão profundo é toda essa história aí dos 50 anos que nós estamos aqui celebrando e antes de passar a palavra Osana eu queria aqui destacar e saudar a presença dos nossos amigos do município de Chapada do Norte o secretário de saúde Netinho Jailson e Renato que são servidores da saúde sejam muito bem-vindos viu vamos falar assim prosseguir falando com esse debate é tão difícil né tivemos depoimentos maravilhosos aqui pessoas brilhantes e é complexo bom primeiro eu queria parabenizar a deputada Ana Paula Siqueira essa iniciativa né de reconhecimento da história da trajetória da igreja da paróquia no bairro Betânia é muito importante em uma das mensagens que eu troquei com o padre Luiz né ele me informou assim um povo sem memória é uma árvore sem raízes então como que a gente consegue assim influenciar pessoas garantir esse movimento social coletivo que é o Betânia se não relembrarmos toda essa trajetória social de luta que foi gigante né é complicado falar minha pesquisa é muito grande eu ingressei no bairro Betânia inicialmente com uma advogada na área de regularização fundiária que é um problema grande que nós temos lá no bairro Betânia no caso do seu Belchior o impacto desse processo de regularização na minha vida profissional foi tão grande que desse caso eu quis estabelecer uma pesquisa acadêmica e seguir com os meus estudos aí enquanto mestranda prosseguir com doutorado e pós-doutorado só que mesmo enquanto advogada o brilhantismo da sociedade do coletivo Betânia foi tão grande que em vez de analisar sobre uma perspectiva jurídica eu quis analisar sobre uma perspectiva social antropológica aí motivo pelo qual escolhi essa linha de pesquisa antropologia analisando o bairro Betânia a partir da regularização fundiária tive acesso à família Alves do Vale Fiota que me indicou para a igreja e a partir da igreja eu vi uma realidade social mais incrível do que aquela que eu acreditava existir no bairro Betânia então assim muito se falou sobre a comunidade Vilarete ela foi importante constituiu os cidadãos hoje nós temos inúmeros profissionais com sucesso em carreira por causa da atuação da comissão de Vilarete mas antes disso a gente teve instituições católicas importantíssimas que lidaram com o desenvolvimento do bairro os vicentinos e os maristas e é importante deixar esse trabalho registrado aqui o próprio terreno da igreja ele é doação de um vicentiano antes da paróquia a gente teve uma capela antes da capela a gente teve um cruzeiro mas a fé católica sempre atravessou a vida desse público então é importante deixar registrado isso Belo Horizonte foi uma cidade planejada construída para demonstrar progresso social modernidade ia ser o espelho dos mineiros para o resto do Brasil para mostrar que éramos um estado evoluído mas o Betânia ele não foi construído a partir do estado ele foi construído a partir dos moradores e é o que na antropologia nas palavras do agião antropólogo urbanista da USP fala é é o fazer social é o fazer cidade o Betânia ele não é estabelecido pelo biopoder o estado constitui bairro ele é a partir dos moradores que construíram toda a estrutura das primeiras o primeiro atendimento de saúde foi feito nas dependências da igreja através de consultas dona Unilda até falou nas partes superiores da igreja a escola a primeira escola surgiu através dos herdeiros Alves do Vale a luta do lixão foi uma luta significativa ali nós tínhamos disseminação de doenças problemas de intoxicação alimentar uma coisa horrorosa não é dona Unilda nove mulheres uma cambada de crianças e um homem foram capazes de remover um lixão que perpetuava ali por muitos anos e dali virou hortário depois o parque já costou que é um dos mais bonitos que a gente tem em Belo Horizonte escola então assim o Betânia ele não é só um bairro abençoado que trabalha com essa questão de espiritualidade juntamente com a igreja ele é um corpo político muito forte e a igreja católica ela é esse corpo político também que é um corpo político que faz mudanças e transformações sociais tivemos o padre Henrique a partir da iniciativa dele em uma missa quando falou e aí esse tanto de gente sem casa vocês não vão fazer nada e hoje a gente teve a criação do Asca com a Antônia de Pau 1.500 moradias garantidas isso é coisa demais a partir da morte do aprígio nós tivemos uma modificação na estrutura de sinalização urbanística muito grande então bom é importante deixar isso registrado gostaria de agradecer imensamente a honra de estar compondo essa mesa de poder falar da paróquia que oferece essa assistência não apenas política mas emocional espiritual modificou a vida de tanta gente Terezinha me contou o relato nas minhas pesquisas muito disso que você falou eu percebi e observei então com imensa felicidade que eu venho falar com vocês aqui e deixar isso registrado de uma perspectiva fora eu não sou moradora do bairro Betânia mas passei a amar de maneira incondicional esse bairro era só obrigada muito obrigada Ohana são estudos que vão possibilitando vários olhares e o quão importante é essa paróquia no nosso contexto urbano de Belo Horizonte como a mestranda aqui também colocou essa é uma organização que não se deu a partir do Estado mas de uma organização comunitária e isso faz muita diferença eu aproveito aqui a oportunidade para registrar que nós estamos ao vivo na TV Assembleia alcançando aí mais de 400 municípios diretamente aqui no Estado de Minas Gerais e é muito relevante para a gente ocupar esse espaço para falar de algo que envolve tantas famílias e que é uma uma iniciativa de formação cidadã de protagonismo de mulheres e de relevância dentro do nosso município de Belo Horizonte nós estamos aqui celebrando os 50 anos da paróquia São Sebastião na comunidade do Betânia em Belo Horizonte eu vou convidar agora para suas considerações ela que é moradora do bairro há mais de 50 anos do bairro Marajó vou convidar aqui a Marta Silveira Medeiros Boa tarde a todos e a todas eu sou Marta e não moro lá há 50 anos não eu cheguei junto com a comunidade missionária Bilarete quero parabenizar a deputada Ana Paula pela iniciativa de trazer o serviço que uma paróquia presta a um Estado ela assume serviço que não é dela que seria do Estado mas forma a comunidade assim a paróquia São Sebastião foi privilegiada com a comunidade missionária de Bilarete que está lá conosco que nos formou e por incrível que pareça todas as mulheres que participavam dos orçamentos participativos eram da paróquia de São Sebastião nós íamos lá lutar pelo aquilo que a população pedia não só nós mas as missionárias também elas colocavam a mão a serviço também disso para nós é muito gratificante é alegre e que toda essa casa pudesse chamar aqui a igreja católica para mostrar esse serviço nas suas pastorais nos seus movimentos porque o serviço é muito grande ai do Estado se não houvesse a igreja católica apostólica romana porque em todos os conselhos de saúde conselho de educação e trânsito no bairro Betânia tem uma representação de uma mulher da paróquia de São Sebastião pelo menos uma isso nos ensina que nós precisamos ajudar participar e também dar a nossa contribuição para o bem da sociedade tão bem colocada aqui aonde entra os menores as crianças os adolescentes e também os idosos que eu também faço parte agora desse grupo de idosos lá e sou representante também nesse projeto que está aí da Prefeitura de Belo Horizonte sobre a vida do idoso e eu estou lá também não porque eu vou porque eu quero eu não tenho tempo não mas o padre o paroco sempre falava assim para a gente Marta vai lá ajuda fala ela falou que a ohana das mulheres do lixão quando foi para tirar o centro de saúde lá do bairro que fica perto de uma escola municipal eram cinco horas da manhã nós paramos um caminhão e não deixamos os móveis sair de lá e está lá até hoje para o bem da comunidade é isso que nos faz crescer o participar das mulheres somos incentivadas a participar de todos os conselhos na paróquia até nos decisivos tem mulheres também nós ocupamos o nosso lugar lá não porque a gente é melhor mas que faz falta uma mulher estar junto fica aqui meu agradecimento a você Ana Paula que você abra esse leque para que todas as paróquias também venham aqui falar ao Estado que não nos escuta que escute o que uma paróquia faz em sua comunidade obrigada muito bom Marta que bom que a gente está podendo fazer uso desse espaço aqui para apresentar tantas iniciativas tanto trabalho e a gente percebe aqui como que é uma comunidade ativa com presença altiva nos conselhos de políticas públicas da nossa cidade parabéns pelo trabalho mais uma vez nós vamos agora convidar o paroquiano também morador da região do Betânia ele que também nos inspira e nos motiva e provoca essa visibilidade que a gente busca dar para a paróquia nosso querido colaborador Pablo Figueiredo obrigado deputada Ana Paula todos aqui presentes todos e todas da mesa primeiro é uma alegria estar aqui porque apesar de colaborador assessor aqui nessa casa que é a casa do povo no qual eu tanto acredito no debate nesse debate no processo legislativo para poder escutar as necessidades dos anseios para fazermos a política pública eu sou morador há 35 anos ali do bairro Palmeiras território até 5 anos atrás da paróquia São Sebastião Betânia hoje paróquia São Judas Tadeu que também é um dos frutos queria ressaltar que sou morador dali de uma família vinda de Chapada do Norte aqui nós temos companheiros amigos de Chapada do Norte Vale do Jequichonha o qual tem essas raízes essas são as nossas raízes um território de muita cultura de uma cultura viva enraizada de uma grande cidade quilombola a maior cidade a maior população negra de Minas Gerais e do Brasil e de uma grande religiosidade então dessa família que tem essa grande religiosidade dessa região que vale a pena todo mundo conhecer essa família vem para Belo Horizonte numa região em que hoje a Tereza Cristina que também ali na luta pela moradia e quando se vai construir aquela região essa família sai daquela região que era a Vila Vila São Geraldo Vila Fátima e chega então naquela região que Padre Luiz disse que antes era a Várzea do Felicíssimo uma região que é grandes regiões eram de chacras de sítios de uma grande fazenda que já se disse aqui no bairro Palmeiras chega ali então dessa raiz que é de religiosidade cai naquele lugar naquela paróquia onde naquele mesmo momento quando chegaram ali estava nascendo chegando a comunidade missionária de Vilareja que então logo ali no início da minha vida ali de criança participando nessa igreja fui imbuído dessa chegada então a formação social do pensamento cultural e tudo que vem a acontecer está totalmente ligado com aquela chegada então participo ali naquela paróquia no qual desde criança fui convidado e aí minha formação vai ser essa aqui no qual é uma comunidade que é de origem italiana que está presente em vários lugares do mundo na África em vários países da América Latina com esse pessoal que fala esquisito mas que desde sempre participando ali na luta porque nós estamos aqui comemorando 50 anos um jubileu de ouro e nós não estamos aqui para falar de apenas espiritualidade que é muito importante que não soma e da religiosidade que liga a terra e Deus mas porque essa atuação é uma atuação que despertou de forma muito atuante de forma muito efetiva eficaz na luta pela moradia na luta pela promoção humana da formação de um povo então nós já percebemos aqui que essa paróquia foi responsável pela formação de um povo na promoção e no desenvolvimento social e econômico porque aquela região aquele território Betânia Palmeiras Marajó Vila Paraíso Vila Betânia Conjunto Betânia cresce ali em volta e com uma grande influência dessa paróquia Betânia não seria o que é hoje aquela região comercial de grande moradia se não e a Rohana trouxe muito bem os seus estudos se não fosse a paróquia São Sebastião e sabendo que a paróquia São Sebastião é regida dirigida hoje temos aqui o Padre Luiz mas por trás a comunidade missionária de Vilareja antes do Padre Luiz vieram tantos acho que depois vão vir tantos também Padre Luiz e então na minha vida hoje sou deputada Ana Paula estou aqui nessa casa na sua assessoria antes da sua assessoria tive que ir na gerência de projetos institucionais que é aquele setor que faz aqui na casa a interlocução entre sociedade civil com os fóruns técnicos ciclos de debate seminários legislativos e aqui a casa antes tive criança de esperança e eu queria dizer que por inspiração motivação dessa comunidade dessa paróquia que desde sempre disse olha vai atuar nós não podemos ficar parados diante das necessidades a gente não pode ficar de braço fechado isso não só comigo mas com todos então nós estamos falando dessa realidade que é de uma são de instituições que atuaram completamente influenciam a vida de todo aquele território de tantas pessoas quando a dona Maria Unilda fala aqui da luta que é uma luta de mulheres aqui nós estamos na comissão em defesa do direito da mulher e uma paróquia quando da chegada da comunidade missionária que é uma comunidade que hoje tem a Ana Rosa Pizza que é responsável e não é trivial talvez dizer que quando se fala de igreja também numa cultura que é clerical vai se pensar nos padres aqui você tem mulheres que são protagonistas que são responsáveis e que vai de encontro aquela comunidade de mulheres que lutaram pela retirada de lixão não por causa por uma questão estética mas ali a gente estava falando de saúde pública enquanto a gente estava aqui pessoas me mandaram uma mensagem dizendo nossa eu sou de uma época que a gente comia mosquito e dona Maria Unilda eu estudei na escola Messa Taíde durante o meu ensino fundamental que era onde estava aquele lixão então a vida passa por tudo isso sendo amigo desse filho que a dona Maria Unilda disse que ela adotou e ali crescemos juntos nós estamos falando também de uma comunidade que quando chega aqui assim como em outros lugares do mundo que vê a necessidade Ana Rosa disse viu uma situação que era com crianças na rua porque as crianças a Angélica que se emocionou dizer não tinha onde ficar não tinha um espaço de socialização portanto ficavam ali na rua e se elas ficavam na rua também as mulheres as mães as famílias não tinham como que iam fazer porque não tinha uma instituição que acolhesse nós estamos falando de anos atrás 45 anos atrás numa omissão do Estado e que então as mulheres passam a poder também a trabalhar até o protagonismo até a autoestima e até o que a gente sabe até hoje nós temos o problema da segurança alimentar quando eu estudei deputada Ana Paula de 2002 a 2005 não é distante dizer que na escola municipal nós merendávamos estudei no Mesa Taíde tinha merenda e quando fomos fui para a escola estadual ordem progresso não por causa da escola mas e eu não venho de uma família abastada rica longe disso eu lembro é estranho falar isso porque também não venho de uma família miserável mas ficava com fome ou vontade de comer a gente fica com medo de falar fome mas porque naquela época o estado ainda não oferecia não era obrigatório a merenda escolar nós estamos falando até o ano ali de 2005 quando formei não tinha merenda na escola e eu lembro de uma época que uma tia que veio de Chapada do Norte que é uma grande referência e que ela ficou anos ficou muitos meses internada no Ipseng e que eu tinha uma paixão imensa por essa tia que era uma enfermeira lá no município e eu saía da escola para ir visitá-la e ficava tarde toda eu lembro que ficava até as sete horas da noite sem comer mas eu estou falando disso para dizer que nós estamos falando que naquele momento a escola estadual isso não faz muito tempo não oferecia merenda escolar vocês imaginem crianças 45 anos atrás de rua que quando essa comunidade chega não tinham o que comer o que fazer e aí tem um centro de acolhida betânia imagina que oferecia esse espaço que era de socialização de segurança alimentar quando a gente fala de escola hoje gente a necessidade das crianças na escola é também o poder comente essa segurança alimentar que esse ano a campanha da fraternidade fala e o espaço que aí eu posso dizer que no contraturno escolar na formação angélica educacional humana da autoestima eu sei que vocês contaram várias vezes de crianças que às vezes oferecia-se a comida e o menino não comia carne passava outro dia ele falava não comia carne e depois mas por que você não está comendo você não vai comer a carne você não gosta eu gosto mas eu não posso comer se o meu irmão lá em casa não tem se minha mãe não está comendo e que se não é qualquer coisa dizer que naquele momento se oferecia naquele lugar uma mesa que era com toalha de pano com talher porque isso dava dignidade então nós estamos dizendo desse lugar dessa paróquia da instituição que tinha esse olhar e que merece toda congratulação deputada Ana Paula por esse serviço no estado que diante da omissão que já se falou da oferta de medicamento e hoje a gente sabe que até hoje no gabinete para uma deputada tantas pessoas de tantos lugares pedem o medicamento porque isso falta então essa essa comunidade tinha esse serviço nós estamos falando de uma comunidade também que não olha só para o problema ali deputada Ana Paula que é muito presente você disse que basta chover um pouco mais a Tereza Cristina se alaga e em 2019 2020 vem todo o trabalho esse olhar esse cuidado da comunidade isso é muito presente tivemos ali naquele ano que se montou junto com outras instituições que chegaram e que doaram coisas para outros lugares mas que para além dos problemas que são ali da região da vila da moradia que nos educou olhar e aí a comunidade tem a carizona da missão Adigentes um olhar para os pobres nós estamos falando aqui é o Papa Francisco é muito atual quando claro que tem documentos que se fala do olhar prioritário da igreja que é para os pobres mas essa comunidade já tinha esse olhar que é de ecologia integral eu desde os meus 15 anos todo janeiro todo julho nós ficávamos dez dias nessa comunidade não apenas para ficar ali brincando mas a gente essa paróquia através dessa comunidade nos despertava durante dez dias as minhas férias na juventude era ficar ali e durante de segunda a sexta a gente pedir ferro velho para reciclagem pedir roupa usada para as pessoas para poder doar então uma comunidade uma paróquia que despertou sempre para esse olhar e talvez por isso de estar aqui hoje para poder levar mas também se dizia para o Peru para outros lugares porque despertando um lugar para os pobres então queria ressaltar isso o protagonismo da juventude o protagonismo a segurança alimentar para crianças e adolescentes e que na pandemia eu não poderia deixar de dizer Padre Luiz hoje ali o Padre Igor continua também esse trabalho no Palmeiras diante de tantas necessidades nós tivemos uma pandemia algo que nós nunca tínhamos vivido nem esperado viver e que diante de uma campanha mal caráter eu posso dizer que de negação da ciência é uma comunidade que tem esse compromisso que desde ali do início defendeu o que deveria ser óbvio o número de máscaras sempre obedeceu e valorizou seja a ciência seja a democracia então a questão da saúde pública então também por esse motivo acho que merece todos os aplausos e por último dizer assim que esse protagonismo nós aqui na Comissão de Mulheres hoje junto com a deputada sou de um partido que é o Partido Rede Sustentabilidade o nosso partido ele eu suporto a voz da Rede Sustentabilidade em Belo Horizonte que significa presidente da rede um município junto com com a nossa outra porta-voz a rede não fala presidente e vice isso para as pessoas entenderem nós somos porta-vozes assim como nacionalmente tem porque sempre tem que ter um homem e uma mulher e para a Rede Sustentabilidade que é o nosso partido que diferente dos outros partidos trouxe essa questão que sempre tem que ter uma pessoa mais experiente uma pessoa mais velha e uma pessoa mais jovem por isso sou hoje presidente por que eu estou contando isso aqui porque desde criança eu vi isso já e para mim foi quando venho para esse partido coisa muito óbvia muito me senti em casa porque essa paróquia essa comunidade já tinha isso muito tempo atrás que o responsável não era um padre era um homem e uma mulher no qual tem a mesma dignidade então essa é a minha história por todos esses motivos e por tantos outros aplausos essa comunidade queria aproveitar aqui deputada Ana Paula para também denunciar hoje nós temos a ação social vilareja que a Andrea aqui é presidenta gostaria se possível pedir também um título de utilidade pública para essa que merece a ação social vilareja que precisa pelas burocracias que encontram diante de todo esse serviço é necessário queria dizer que apesar de todo esse jubileu de ouro e de luta que a Terezinha disse eu tenho relatos eu não estava naquela época mas de padres que deitaram na rua para poder lutar junto com esse povo pela luta pela moradia então ali na Vila Paraíso como em outros lugares isso aconteceu e que se diz a Ohana estava trazendo seus estudos que hoje tem situação ainda de irregularidade de descaso do Estado porque no conjunto Betânia nós temos um processo de loteamento que foi feito de forma indevida pela Cicobi imobiliária que por isso não foi aprovado pela PBH pela Prefeitura de Belo Horizonte que não regularizou de 1.500 casas ali apenas 4 são regularizadas então é necessário esse olhar queria fazer esse pedido se necessário para essa comissão para esse lugar que tem como protagonistas mulheres um descaso do Estado da Prefeitura de Belo Horizonte desses lugares que ou seja a questão fundiária hoje ainda é um grande problema a questão da moradia da regularização conjunto Betânia entre tantos lugares ali na Vila Paraíso que cresceu muito não é Terezinha recentemente a questão as pessoas ainda me falam se 50 anos atrás houve a luta do lixo para retirar o lixo a céu aberto em Belo Horizonte era ali hoje é necessário pedir lixos que as pessoas jogam na rua na praça porque não tem lixeiras então queria que pedisse a Prefeitura de Belo Horizonte deputada Daniel Paulo que essa comissão que essa casa encaminhasse esse pedido de olhar para a Vila Paraíso para que tenham ali lixeiras tenha segurança na iluminação que ainda que ainda falta e no mais viva a comunidade missionária de Valareja o centro de acolhida a paróquia São Sebastião Betânia de 150 casas quatro são regularizadas ou Hannah está me lembrando isso apenas no conjunto Betânia mais necessário esse olhar então queria dizer um viva para a vida dessa paróquia que muito mais coisas vão ser feitas que traz o protagonismo de tantas pessoas que aponta continua apontando as mazelas do Estado e vivendo despertando um olhar para a vida da democracia da saúde pública das boas políticas e de uma vida que é verdadeira vida em comunidade ou seja o que é isso? uma vida comunitária um povo que celebra suas conquistas que vive junto que não está cada um dentro da sua porta sem conhecer um ao outro e que vivendo juntos a vida comunitária luta junto pelas suas causas pelas suas demandas e para fazer o desenvolvimento econômico social e humano Obrigado Muito bom Pabllo Obrigado pela participação Já quero pedir aqui a nossa equipe técnica para que possa elaborar então os requerimentos com essas ponderações apresentadas aqui pelo Pabllo esses requerimentos eles não serão apreciados aqui na reunião por falta de quórum de deputados mas a gente aprecia na próxima reunião da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher e também já encaminhar aqui para que a nossa assessoria legislativa do mandato doutora Rafaela possa juntamente com o Pabllo a comunidade Guilareja providencial o título de utilidade pública um processo um projeto de lei que a gente trabalha aqui na casa então pedir a doutora Rafaela para dar início nessas tratativas eu quero registrar aqui recebemos uma mensagem pelo site foi encaminhada pelo Kevin e ele diz quero parabenizar a paróquia São Sebastião do Betânia pelos seus 50 anos de fundação uma paróquia na qual fiz minha primeira comunhão e Crisma uma paróquia amiga e que sabe acolher bem as pessoas ao seu redor gratidão por fazer parte dessa família Deus abençoe a todos muito obrigada Kevin e agora gente eu quero perguntar aqui para as pessoas que estão conosco que se alguém gostaria de fazer uso da palavra de deixar também seu testemunho nós vamos ter necessidade de passar a fichinha dos nomes tem um microfone aqui vou pedir para que você se identifique fala nome função a sua atuação para fins de registro tá meu nome é Lucas Ribeiro eu sou jornalista eu faço parte da paróquia São Sebastião há quase 30 anos desses 50 do jubileu e a paróquia para mim foi uma porta de entrada justamente para me tornar cada vez mais observador da vida não só de fé mas também para a vida da realidade humana então foi lá que eu encontrei justamente a dona Otália que a Angélica mencionou dona Otália foi uma das primeiras lembranças que eu tenho da minha caminhada de fé dentro da paróquia na época de coroação do sagrado coração de Jesus mas também eu lembro que depois de fazer já que essa comissão fala sobre o direito da mulher e também do protagonismo da mulher quero ressaltar também principalmente a importância das mulheres dentro da caminhada de fé e também nas funções dentro das pastorais da nossa paróquia porque desde a minha infância sempre fui acompanhado pelas mulheres então na época da catequese de primeira comunhão passando também pela crisma sempre a presença das mulheres é muito forte também dentro da comunidade missionária de Vilarédia a gente percebe o protagonismo que as mulheres tem junto ao lado dos homens para fazer com que a sociedade se torne cada vez mais justa para que mostre também outras realidades fora do território da nossa paróquia então isso é importante para que a gente não fique restrito apenas às realidades que fazem parte do nosso território que é o bairro Betânia mas principalmente ter um olhar diferente para outros lugares outras realidades que foram mencionados também nessa sessão e principalmente eu quero registrar que eu faço parte da pastoral da comunicação que predominantemente tem a presença justamente das mulheres tem a Érica que é fotógrafa que também está fazendo alguns registros e a Érica é uma é um desses exemplos assim como as outras mulheres que fazem parte da pastoral da comunicação então quero ressaltar a importância e como que as mulheres fazem parte e também são exemplo para todos nós nessa caminhada desse jubileu de ouro nesses 50 anos que a nossa paróquia tem então eu agradeço as mulheres mas também agradeço a todos que de alguma forma fazem parte dessa história crianças jovens e adultos faço parte da caminhada da comunidade missionária desde 2005 após ter feito a Crisma e desde então sempre tive a oportunidade de ter na minha vida esse olhar um pouco diferenciado da igreja que é mãe se Deus é a trindade se Deus também é pai então a igreja para todos nós é uma mãe então esse olhar materno que a paróquia São Sebastião e a comunidade missionária de Vilarédia proporciona para mim fizeram parte da minha vida da minha história e com certeza faz parte da história de todos nós dessa nossa igreja dessa nossa família muito obrigado muito obrigada Lucas sempre presente fazendo aí um belíssimo trabalho de divulgação da paróquia boa tarde meu nome é Felipe eu sou cuidador de idoso eu participei praticamente de todos os projetos aí da comunidade missionária eu participei do GIM que era um encontro de jovens que a gente juntava no final de semana eu participei do projeto Marista também que foi um projeto muito bom que tinha acesso ao computador que a gente na época não tinha eu participei do centro de acolhida minha mãe tinha que trabalhar então o centro de acolhida foi um lugar que abriu para a gente poder ficar depois da aula às vezes ou a gente ia para a escola ou a gente voltava da escola e ficava lá então tinha o almoço tinha o café da manhã então é assim a comunidade missionária foi sim presente nos jovens foi presente na vida daqueles que não tinham condições e eu estou me incluindo porque minha mãe tinha que trabalhar e a situação era complicada então a gente tinha a comunidade de apoio tinha o padre Luiz que sempre ia lá em casa e às vezes dava ó aqui não está legal não conversava muito com meu irmão comigo então assim para resumir isso eu participei de vários projetos da comunidade sei o quanto foi importante não só para os adultos mas para os jovens porque eu fui criança e fui jovem da comunidade missionária da paróquia São Sebastião e hoje estou aqui na paróquia São Judas que é na parte de primeiros cinco anos ajudando aqui e ali como pode então assim eu agradeço muito aos missionários Angélica que eu participo muito na minha vida também então é isso a paróquia São Sebastião foi presente tanto para as crianças como para os jovens também o Marissa também foi muito presente porque deu cursos e tinha aquele tanto de jovens ali que ficava ansioso que não tinha o que fazer então esses projetos construiu vários aí eu conheço muitos muitos dos meus colegas que por causa do curso de computação conseguiram trabalhar na área então foi importante e é importante e espero que continue para esses novos jovens que estão chegando tá bom? Obrigado Muito obrigada Felipe e que a gente possa depois participar aí dos projetos da terceira idade da melhor idade e vou aproveitar aqui Felipe para te falar que eu sou autora da lei aqui no estado de Minas Gerais a lei 23.791 que reconhece e valoriza a profissão dos cuidadores de idosos então muito feliz em tê-lo aqui e saber que você é um cuidador e saiba que nós estamos fazendo todos os esforços para que essa profissão possa ser difundida e que o Congresso Nacional possa reconhecê-la como uma profissão oficial no Brasil viu? Muito obrigada Boa tarde a todos Vicentinamente louvado seja o nosso senhor Jesus Cristo para sempre seja louvado parabéns deputada Ana Paula pela iniciativa eu tive o prazer de conhecer lá no Lar Xixi Calozevedo num evento lá da Sociedade São Vicente de Paulo parabéns pela iniciativa parabéns à comunidade missionária de Vilareja paróquia de São Sebastião de Betânia agora me permite para Luiz destacar aqui eu vim para Belo Horizonte em 1972 morei 15 dias ali na Lagoinha depois fui para Betânia cheguei lá dia 26 de fevereiro de 1972 gostaria de destacar duas pessoas ali no bairro Betânia a primeira Dom Paulo Evaristo desculpe Dom Paulo Lopes de Faria eu o conheci não o conheci na Betânia conheci lá na lá em Diamantina ele era quase conterrâneo da gente e a gente vê o que é a grandeza de um ser humano já ele jubilou completou 75 anos então deixou o coelho de bispo e segundo eu fiquei sabendo ele estava doente aí não se julgava digno de receber tratamento médico fiquei sabendo que o Dom Valmor teve que pedi-lo por obediência para ele aceitar ser internado e poucos dias ele faleceu então como diz aquela música da Taúl Falls morre o homem fica a fama são exemplos que a gente não pode não pode esquecer e também a segunda pessoa padre Luiz Carlos de Paulo a região oeste sempre foi afetada por grandes enchentes de 2008 para 2009 foi uma coisa que não tem explicação de onde surgiu tanta água mas em 1979 não sei se as duas estão lembrando aqui teve enchente ali mas arrasou o bairro Betânia precisa ter uma base ali na Úrsula Paulino com o Dom João VI o rio não era canalizado ela fazia com a volta a chuva teve até lá derrubou várias casas ali no final da palha do Tercamp tinha um senhor lá que tinha um bar e morava no fundo a água só deixou o piso então essas pessoas o padre Luiz Carlos de Paulo acolheu todas lá no salão da igreja eu fui lá várias várias vezes não ajudei muito não mas pude presenciar então gostaria de destacar essas duas pessoas resumindo Dom Paulo Lopes Faria e padre Luiz Carlos de Paulo muito obrigado vamos falar seu nome senhor Wilson pode registrar aí direitinho desculpe eu esqueci Wilson José Pinto e mora no Betânia muito bom obrigado senhor Wilson muito importante lembrar dessas duas personalidades aí importantes vocês estão vendo aqui gente que além de tudo tem coincidências muito interessantes na paróquia são dois padres Luiz Carlos que fazem esse processo todo acontecer e o Wilson de fato a enchente de 2018 foi algo muito 2008 foi muito impressionante me recordo como se fosse agora na celebração da missa de 31 de dezembro era virada de ano e eu entrei na paróquia Nossa Senhora do Rosário de Pompeia para a celebração e aí choveu bastante e aí quando terminou a missa a gente teve notícia da tragédia toda ocorrida lá então foi assim foi uma chuva muito forte num curtíssimo espaço de tempo pois é bem lembrado alguém mais gostaria de trazer suas contribuições não eu indago aqui a mesa se alguém gostaria de trazer mais algum elemento que não foi colocado aqui padre Luiz uma mensagem final expressar a grande gratidão por esta casa do povo porque nos sentimos ainda uma vez reconfirmados em ser povo de Deus que caminha o Papa Francisco tem sublinhado tanto a sinodalidade ou seja caminhar juntos e acredito que essa tarde foi uma expressão desta igreja que caminha junto quando fala igreja não fala uma instituição uma outra mas o povo de Deus escolhido abençoado por ele que caminha junto essa é a igreja a verdadeira igreja de Jesus Cristo homens e mulheres que caminham juntos para construir o reino de Deus estamos aqui fazendo isso construindo o reino de Deus gratidão e agora gente antes da gente encerrar aqui formalmente a nossa audiência pública em comemoração pelos 50 anos da importância histórica da paróquia de São Sebastião localizada no bairro Betânia em Belo Horizonte na promoção do protagonismo de mulheres e famílias belo-horizontinas eu quero convidar aqui todos e todas a uma entrega dos votos de congratulação que nós vamos entregar aqui a comunidade a paróquia de São Sebastião um voto de congratulação a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais congratula-se com a paróquia São Sebastião pelos 50 anos de dedicação ao desenvolvimento da comunidade do Betânia por meio do trabalho missionário voltado às famílias e pessoas vulneráveis nós vamos fazer a entrega aqui embaixo eu vou só ler aqui para que todos possam ver e vou entregar também um voto de congratulação a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais congratula-se com o Centro de Acolhida Betânia pelos seus 35 anos de dedicação ao trabalho de educação integral e de promoção da dignidade de crianças adolescentes e de suas famílias nós vamos aqui antes de encerrar receber esses votos eu convido aqui padre Luiz todos da paróquia para receber aqui conosco também e o Centro de Acolhida de Acolhida então gente com muita alegria satisfação eu vou entregar aqui esses votos padre Luiz aqui na casa esse aqui é um instrumento regimental da casa ele é aprovado pelos meus colegas deputados para que seja garantido aí as felicitações as congratulações as apresentações que nós fazemos então ele está aqui assinado pelo presidente da casa pelo vice-secretário e é com muita alegria que eu presto essa homenagem também a paróquia São Sebastião e o senhor como paróquio recebe aqui eu gostaria que levasse a todos e todas daquela comunidade o meu respeito o meu carinho e admiração por todo o trabalho lá desenvolvido a paróquio a paróquio a paróquio outros irei o 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 Obrigada. Obrigada. Muito obrigada. Espera aí, viu, gente? Nós vamos registrar aqui, não pode ficar ninguém de fora, sobretudo mulher, que é tão importante na construção dos trabalhos dessa paróquia. Não desmonta, não, gente. Agora eu quero aqui à frente a Andréia, a Ana Rosa, a Angélica, a Andréia e a Ana Rosa. E todo mundo aqui para fazer o nosso conjunto aqui. Vem cá, vem cá, vem cá. Cadê a plaquinha deles? Vem? Vem todas. Vem cá. Fica aqui pertinho da gente. Cadê o padre Luiz? Cadê o padre Igor? Está aqui? Vem cá, padre Igor, também. Pode ficar? Compadre, vem cá, Wilson. Vocês vêm conosco também? Entra na roda com a gente. Também. Você é muito importante. Vem. 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 Vem, vocês pegarem na placa. Aí, registrando. Então, esse aqui é o voto de congratulação para o Centro de Acolhida, Betânia, pelos 35 anos de serviço a essa comunidade. Então, parabéns, viu? Leve a todos lá para nós. Obrigada. Ó, fiquei... Então, gente, querem alguma palavra? Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de todos os convidados, do público presente, de todos que nos acompanham através da TV Assembleia, convoca os membros para reunião ordinária, determina a lavatura da ata e encerra os trabalhos. Muito obrigada. Boa noite a todos.